Deus abençoe 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 Eleição, coração Quão divino, quão divino amor O mundo não viu valor em mim Mas Jesus me amou e me libertou Louve a Deus pela eleição por graça Oh, eleição por graça É a história de nossas filhas Eleição por graça Quão divino, quão divino amor O mundo não viu valor em mim Mas Jesus me amou e me libertou Louve a Deus pela eleição por graça Louve a Deus pela eleição por graça Aleluia Louve a Deus pela eleição por graça Subliminação Amém Amém Acertai-vos, acertai-vos Glórias a Jesus Cristo, nosso Deus